Olá, gente! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um vinagrete apimentado. Ó, eu vou triturar o repolho. Agora, gente, eu já triturei esse pouquinho de repolho. Eu vou terminar de triturar esse. Cebola aqui junto com esse restante. E vou colocar metade dessa pimenta, gente. Essa pimenta arde muito. Prontinho. Agora eu vou botar o tomate. Agora eu vou botar o pepino. O pepino eu não vou tirar a casta. Tem que ser bem pequenininho. Agora, gente, ó, vou colocar o pepino aqui. O tomate. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de azeite. Fica gostoso. Se não quiser colocar vinagre, gente, pode colocar o limão. Fica gostoso também. Vou colocar água. Tá prontinho, gente. Tá finalizado o nosso vinagrete. Tá uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.